A SUSEP vai alterar regras para franquias no seguro alto. Os corretores de seguros precisam ficar atentos, pois com as alterações, em caso de perda total, os segurados podem não receber indenização integral. O alerta foi feito pelo consultor Sérgio Ricardo, que analisou as possíveis consequências das novas regras, principalmente no que se refere à possibilidade de aplicação de franquias em caso de perda total. Ele não crê que tais novidades tragam mais ganhos para o corretor, mas entende que os segurados passarão a ter mais opções. Em menos de três meses, Dona Angelina perdeu seus dois filhos para a Covid-19. Paulo e Wilson Bonadio, corretores de seguros que residiam em Marília, interior de São Paulo, foram vítimas do vírus que até agora matou mais de 500 mil pessoas no Brasil. Paulo morreu no dia 28 de março e Wilson no dia 7 de junho deste ano. Wilson era corretor há 23 anos, dono da W Bonadio Corretora, e Paulo há 20 anos, dono da PHR Administradora e Corretora de Seguros. Na exposição de motivos que a levou a colocar em consulta pública, Minuta de Circular, que irá consolidar as regras válidas para o seguro de veículos, promovendo inúmeras mudanças nas normas vigentes até agora, a SUSEP cita a concentração do mercado como um dos fatores que reforçam a necessidade de alteração no modelo atual. Em 2020, apenas cinco grupos geraram 58% da receita global nessa carteira. Para a SUSEP, os dados apresentados reforçam a percepção acerca da necessidade de elaboração de uma proposta normativa mais flexível, visando estimular o mercado a desenvolver produtos que possam atender aos diferentes interesses dos consumidores e de potenciais consumidores de seguros de automóvel. Um aluno que lesionou o nariz enquanto utilizava um aparelho de ginástica em uma academia de Brasília deve ser indenizado. A decisão é da juíza do Juizado Especial Cível do Guará, Brasília, Distrito Federal, após concluir que houve falha na prestação do serviço. Além de ressarcir o valor pago pelas cirurgias, a academia foi condenada a indenizar os danos estéticos, uma vez que o aluno ficou com lesão permanente e danos morais. A academia não possuía nenhuma contratação de apólice de seguro. Nesse caso, é recomendada uma que contemplasse a garantia de responsabilidade civil. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.